Fofinha! 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 Fof! 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 Hashtag a physically Coraça, gente! Olá! Cozinha linda! Bonita! Olá! Cozinha linda! Psss, psss, psss! Psss, psss, psss! Psss, 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 psss! Psss, 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 psss! Cozinha linda! Olá! Tens muito bonita! Que bonitinha muito linda! Que bonitinha muito linda! Que bonitinha muito linda! M close 1 e vapa! Este... Psss, psss, psss! Psss... Tu queres ver? Oh oh! Na morda pequenita! Láva no focinho! Fofinha na morda pequenita! A gente tinha bateria fraca! Na morda pequenita! Respira! Respira! Espirin' 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 Research Psss, 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 psss. É ali o reflexo dela. Tô de gira. Bom, tem que parar isto, daqui a pouco tá saindo a capela de bateria. Isto é assim um vídeo muuuito grande. Muito bonito. Muito grande mesmo. Irá para a Interrente assim como for possível. Assim como for possível. Oh oh. Oh, olhe isso. Ah, não vou pés. São as três fofuras aqui da feiteira. Isto agora chama. Antigamente era alto de peritade agora chama-se feiteira. porque não sei mas pronto, é a comissão acho que já chega